Bom dia, sociedade. Como é uma vida em quarentena? A gente podia fazer todo mundo um depoimento, né? Porque eu não vou passar por isso na minha vida, nunca pensei. Eu já trabalho em casa, vocês sabem disso, né? Sou youtuber. Mas o que tem de diferente nisso tudo? Se eu trabalho em casa, então significa que nada mudou pra mim? Isso não é verdade. Porque fora o YouTube, né? Os influenciadores digitais, eles têm publicidade. Vocês se importam de me ver com essa cara lavada? Ah, eu tô com uma cabrezinha diferente também, tá vendo? Minha mão. Os influenciadores digitais, em sua grande maioria... Deixa eu descer um pouquinho aqui. O que acontece? Eles têm publicidades a fazer pra empresas. E eu confesso que tem meses em que, quase todos os meses, inclusive, as publicidades me dão mais dinheiro do que o AdSense, que é o YouTube, passando protetor solar pra ficar em casa, porque luz também afeta a pele. Aí, o que que acontece? Se as empresas estão paradas, isso significa que elas não estão gerando receita. Ou se estão gerando receita, estão gerando muito menos do que o que costumam gerar. Concordam? Concordamos, sim. Ou seja, ela perde as publicidades, né? A maioria, pelo menos. Porque super entendível, né? Passar um desodorante, porque o CC é um negócio também que não entra em quarentena. O que é que passar? Então, eu também estou sofrendo, tanto quanto você que tá me assistindo. Não sei se você tá sofrendo, mas eu acredito que sim. Vou passar um balma aqui também, ó. Aí, pra ficar com menos boca de defunto, porque ninguém é obrigado a ficar me vendo assim. Eu sofro tanto quanto vocês, e não só sofro no sentido de minha receita diminuir, mas eu também sofro no sentido de mudar a minha rotina. Sobra mais tempo, sobra mais tempo pra mim. Então, eu não tô trabalhando tanto quanto eu tava quando o mercado tava funcionando. Quando isso significa que Letícia Secato, influenciadora digital e youtuber, também tem quarentena, com tempo sobrando, né? E aí, se a gente tem tempo sobrando, a gente faz o quê? Produz conteúdo. Olha como um corretivo na vida de uma mulher... Sério, você é homem aí que tá me assistindo. O corretivo na vida de uma mulher faz uma diferença... Olha só. Faz, não faz? Vou trazer vocês pros meus dias de quarentena. Inclusive, eu queria dizer que eu sou uma nerd incubada, porque eu passo parte do meu tempo, sim, jogando jogos na internet. Eu acho que as pessoas imaginam assim... Ah, Letícia, eu falo de sexualidade, então eu não devo passar a maior parte do tempo fazendo o quê? Amor. Fazendo uma dança sensual para o boy. Não, eu passo a maior parte do meu tempo jogando mesmo, essa é a verdade. E... Então, vocês vão ver que o meu dia é tão boring... Quanto o de vocês. Ai, meu Deus, tô me adaptando com essa câmera aqui, que é do meu namorado. Mas ela é massa, ela treme às vezes, porque eu tô tentando ajustar. Ó, vou passar um pozinho na cara. E um blush só pra vocês me acharem uma mulher, mas... Interessante. Um blushzinho assim pra dar aquele tapa e tá ótimo. Ai, hoje eu acordei, vim até a minha cozinha, lavei essa pilha de louça, sujei mais essas louças todas pra fazer o café da manhã. E olha a minha área de serviço. Isso aqui é uma dona de casa completamente atrapalhada. Eu lavei essas roupas aqui, isso aqui é calcinha mesmo, tá, gente? Mulher usa calcinha. Ah, isso aqui são pijaminhas que eu ganhei ontem, recebidos pra passar minha quarentena de pijama. A marca é Julia Taffner. Uma gracinha, tem calcinha sutiã também, olha que fofo. Esse sutiãzinho tem que lavar, né? Aí aqui tem roupa, mais roupa pra lavar, Jesus Cristo. Isso aqui é lixo, desceu com lixo, mas aí como que desce? E mais o quê? Temos uma cachorra aqui. Fala, filha. Pois é, gente. Confesso que eu estou sofrendo muito com esse colo navio, porque eu gosto de passear todo dia. Minha mãe não está me levando todo dia, não. Agora eu fico aqui em casa, atediada. Aí, meu namorado acordou depois, arrumou a cama. Um pouco errado, confesso, vou acertar agora. Saúde! Coronavírus. Aí hoje de manhã, eu... Na verdade, hoje é dia 23, né? Os youtubers. Eu, pelo menos, recebo dia 23 do YouTube. Então, fiz umas anotações na minha agenda. Uns controles financeiros, né? Pra gente superar essa crise aí, sem dever ninguém. O Renan, meu namorado, está ficando aqui também. Já tem desde quarta, eu acho. Depois eu mostro ele nos próximos vlogs, não sei. Se vocês quiserem ver também, não. E... E... Ah, vamos brincar? Vamos fazer o seguinte. Coloca aqui nos comentários a hashtag Letícia Responde. Aí você deixa uma pergunta que amanhã eu volto e respondo, tá? São mais ou menos... Sei lá. Três horas de tarde? Quatro? Não sei. Vou fazer um cafezinho. Estou trabalhando bastante ali na mesa. Bastante mesmo, tá? Criando várias coisas legais pra vocês. Inclusive, vocês viram o vídeo de ontem. Top! Aqui, meu café dos deuses, mas não é fit. Vou ensinar, ó. Pouquinha água. Duas colheres de açúcar. Eu preciso tirar açúcar da minha vida, mas... Não vou fazer isso nessa quarentena, não. Vocês tomam café sem açúcar? Caraca, eu não consigo, cara. Aí... Isso aqui é a receita da minha mãe. Eu desligo. Pego o café. Isso aqui é café da roça mesmo. Da roça. Uma... Duas... Três... Mistura aqui dentro e só depois... Joga nessa paradinha aqui. Vixe, não sei o que é a xícara, né? Vou dar um cafezinho para o meu digníssimo namorado, porque ele tá merecendo. Fim de tarde aqui em Vitorinha, Espírito Santo. Olha o mar, que lindo. Hoje parecia que ia chover. E agora é tarde que saiu um solzinho. A rua até que tá movimentada, ó, gente. Tá vendo? Tem carros, mas geralmente fica muito, muito, muito movimentada. Então, tá mediano. Não tô achando que tá nem vazio, nem muito. Sempre trajador, moratio, agote. Sempre trajador, moratio, agote. Apresento a vocês a minha vida paralela, chamada Vida no Decimus 4. Eu moro nessa cidade aqui, ó. O nome é Samai Shunô, sei lá. E aí eu moro nesse apartamento aqui. Esse aqui, ó. Mais especificamente, tá vendo pra ver bem? Ó, quem sou eu? Eu sou esta mulher aqui e esse aqui é meu marido, Renan. Coincidentemente, eu tenho um marido chamado Renan e um namorado chamado Renan na vida real? Não, eu criei os dois e coloquei eles pra interagirem até ficarem namorados. Vamos conhecer a minha casa, a casa de Letícia Secato, no Decimus 4. Ó, vamos lá. Essa sou eu. Eu não tenho nada a ver comigo na vida real, porque nesse jogo eu tenho um olho claro. Meu namorado também não tem nada a ver com ele na vida real. Mas esse é meu apartamento. Inclusive, ele é bem parecido com a ideia do meu apartamento aqui da minha casa. Conceito aberto, sala, cozinha e tal. E, ó, eu comecei bem pobrinha no jogo, tá? Eu sou youtuber aqui no jogo e também tenho uma cafeteria, que é o meu negócio. E o Renan, que é meu marido, ele trabalha pro exército. Ele é soldado. Soldado nível 2. E aí, aqui é a cozinha, ó. Tem a mesa de jantar. Tudo bonitinho, fogão, geladeira. Aqui é a sala, eu estou vendo um filme. E aqui é o quarto de casal. Só tem dois quartos, mas o outro a gente fez de escritório. Sorry, não é coronavírus. Ó, isso aqui é a minha sala de gravação de vídeo. Tá vendo? Tem a câmera, o computador pra editar e tal. Aqui é uma mesa e o computador normal. O banheiro a gente reformou recentemente, ó. Ficou tão legal, tão bonito. O banheiro ficou uma pegada mais rústica. Eu não prevei. Aí tem uma banheirinha aqui. Tem esse negócio super diferente de tomar banho. A gente tenta aumentar. Aí, quando eu aumento a tela, fica tudo muito aumentado. Mas, enfim. A ideia é que seja um apartamento diferentinho. Tipo, simples, mas confortável. Aumentei um pouquinho as paredes aqui. Coloquei isso em ser 100% sem paredes. Pra vocês terem uma noção melhor do apartamento. Eu morava sozinha. Quando eu me casei, meu marido veio morar comigo. E eu não quero ter filhos tão cedo. Eu já tô ficando velha, inclusive. O que vocês acham? Eu devo ter filhos ou não? Porque se eu tiver um filho, eu vou ter que mudar de apartamento, né? E eu não tenho grão, não. Eu tenho 12 mil reais, eu e meu marido. E o resto tá investido no nosso negócio, que é a cafeteria. Na verdade, é nosso negócio. Porque quando ele se mudou pra minha casa. Tô falando que eu tenho uma vida paralela. A gente juntos, a gente conseguiu juntar 20 mil reais. E aí, eu comprei um lote e construí uma cafeteria. Vocês querem ir lá ver a cafeteria? Vamos pra lá. Ó, aqui no jogo é um domingo. Nossa senhora, que barulho. Domingo é outono. Então, tá um clima fresco. Parcialmente encoberta de buenas. Hoje a cafeteria não abre. A cafeteria abre de segunda a sexta. Às vezes sábado, depende. Só se eu tiver tido uma semana tranquila. Vou levar vocês lá. Pera aí. Coftown LC é o nome da cafeteria. Mas, geralmente, ela abre de oito da manhã até as cinco da tarde. Mais ou menos assim. Eu tenho quatro funcionários. Um garçom, um cozinheiro. Um... Ah, são três funcionários, eu acho. Ó, eu vou fechar aqui pra vocês verem. Ela... Nossa, tá meio suja. A gente fechou tarde hoje. Aí, eu fui embora sem nem... Sem nem limpar, porque eu tava muito cansada. Ó, aqui é a cafeteria. Tem uma varandinha com três mesas e luzes. Aqui fora tem puffs. E esse teto é tipo de vidro com decoração. Achei bem legal. Ó. Aqui dentro tem algumas mesinhas também. Mais cinco meses. Tem um banheiro. Musiquinha. Estou fazendo xixi. Aqui é a bancada do chefe, que fica fazendo as comidas. E o restaurante já... A cafeteria já é quase cinco estrelas, tá vendo? São quatro estrelas e meia. A última vez eu tive um lucro no dia de oitocentos e setenta e seis. E eu tenho dois mil e oitenta e sete nesse negócio. Mas hoje ele já tá valendo, tipo, treze mil pra vender. Então, se eu pensar em engravidar nesse jogo, eu posso vender essa cafeteria e mudar de apartamento. E depois abrir outro negócio, não sei. O que vocês acham que eu faço da minha vida? Ó, eu tô até limpando aqui. Pra segunda-feira tá tudo limpinho. Eu tô com roupa de academia porque eu tava fazendo exercício físico na sala. E é isso. Esse é o lote. O lote é grande, mas... A cafeteria, em modo geral, é pequena. Ontem eu postei um vídeo super legal sobre como flertar sem sair de casa, porque tá todo mundo de quarentena e o vídeo tá muito, muito, muito massa. Eu tô pensando em produzir mais conteúdo e postar amanhã sobre abordagem online, como ter um perfil sedutor, essas coisas que eu acho que agora, nesse período de quarentena, vai fazer toda a diferença pra quem tá solteiro, né? Porque não dá pra gente parar de flertar. Só porque a gente tá de quarentena, não. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo completamente aleatório. E também deixa a sua pergunta pra eu responder no próximo. É só colocar hashtag LetiCêResponde que eu vou responder. E se inscreve também, tá? Que isso vai me ajudar bastante. Um beijo. Tchau! Tchau!